É isso aí gente, eu sou o Marcelo Rocha, o atual presidente da Federação de Bodyboards do Estado do Espírito Santo. Já tive a honra de ser presidente por um mandato há alguns quatro anos atrás. Estou retornando agora à frente de um grupo muito forte, pessoas muito competentes, que estão afim de fazer um trabalho profissional junto à Federação. Agora com um olhar mais profissional, embora o esporte ainda seja tido como amador, mas acho que começa por essa gestão. A gente vai aplicar conceitos muito bacanas na gestão do esporte, estamos com muitas ideias. E o mais importante, mais uma modalidade de uma pessoa, só ou de duas pessoas. Um grupo forte de trabalho, como tem que ser, que ninguém faz nada sozinho. E a gente tem grandes atletas dentro da água e precisa ter também uma gestão que seja compatível com toda essa qualidade, né? Vinde Neymar Carvalho, Lucas Nogueira, Magno Oliveira e tantos outros nomes que a gente poderia citar. O Body Board tem o seu calendário previsto aqui no estado para começar agora no mês de agosto. Um circuito com seis etapas. Um grande circuito, inclusive, com a perspectiva de nós termos novamente a edição do D2 Pro, com os atletas profissionais participando no fundo de pedra mais famoso do Espírito Santo. E é um evento muito aguardado. E também a gente tem aí uma condição muito bacana, que estamos assumindo a vice-presidência da Confederação Nacional de Body Board, disso para o Espírito Santo, para o Body Board da Capixaba vai ser algo muito positivo, porque vai ser a primeira vez que um membro capixaba vai exercer um cargo de tanta importância dentro do Body Board Nacional. Já tivemos participações em outras gestões, mas de forma um pouco mais modesta. Agora nós estamos participando diretamente da tomada de decisões com o novo presidente, que é o Jarbas. Essa nova diretoria está tomando posse agora em, no máximo, 60 dias. E nós já estamos planejando o Body Board, inclusive, de 2018. E isso, inclusive, concomitante com o planejamento aqui do Espírito Santo. Uma vez que nós estamos com a presidência daqui e a vice-presidência da Confederação, esse trabalho vai ser feito em conjunto também. E isso vai ser algo que vai nos ajudar muito, porque a gente vai pegar a experiência já nacional do Jarbas e outros dirigentes e aplicar aqui no Espírito Santo. Então, assim, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com um grupo muito forte aqui no Espírito Santo, que vai realmente revolucionar a gestão do nosso esporte. E vocês podem ter certeza. Só para ter uma ideia, esse ano, além das competições, vamos ter seminários, vamos ter as festas de premiação dos melhores no final do ano e outras novidades, como o projeto Body Board+, que a gente está formando parceria com os empresários, tanto da modalidade, as marcas de surfwear, como outras empresas que já estão enxergando no Body Board uma nova proposta de divulgação do seu nome, de veiculação do seu nome. Então, confiem na gente. Contamos com o apoio de vocês também. Valeu, galera. Um bom dia para todos. E aí E aí E aí E aí